Música As filas das extremidades direita e esquerda são de medicina A fila do meio é fono ou dom, o supermarking pode seguir o leite Música Eu gosto muito de medicina e quero muito, a expectativa é muito alta para conhecer Tem uma área específica que você tem interesse? Gastrologia ou cardiologia Música A gente espera fazer bastante coisa, conhecer o sempre acadêmico, a parte de pesquisa Aproveitar bastante Para a gente é uma experiência que a gente espera há muito tempo E é uma coisa muito distante, porque a gente é de muito longe E é uma coisa única para a gente De onde vocês são? De Andeara Perto de São José do Rio Preto E chegaram cedinho? Ou chegaram ontem? Não, agora cedo Saímos meia noite Gente, bom passeio, viu? Muito obrigada Música O nosso boneco ele tem, tá vendo esse estalinho que tá? É porque você tá chegando no lugar certo, tá? Certo E o braço sempre esticado, mas o meu papel tá grave Música Gente, a gente tá com vários estetoscópios, que é o instrumento pra isso E a gente tá dando um gostinho para os interessados no curso de medicina Saberem como que é para o médico ouvir o coração Uma agulha perpendicularmente, assim E daí você vai virando até sair no meio da ferida Música Aqui eles estão aprendendo um pouco sobre doenças inflamatórias intestinais De retropolitil ser ativa e doença de Croc Que ele tá explicando Aí depois eles vêm e aprendem a fazer uma estrutura Música A gente tá aqui na Faculdade de Engenharia Mecânica E os estudantes estão aprendendo um pouquinho mais sobre mobilidade autônoma, né? Qual que é o seu nome? Isso, bom dia pessoal, eu sou o Gabriel Eu sou aluno de mestrado aqui da Faculdade de Engenharia Mecânica Integrante do Laboratório de Mobilidade Autônoma E esse é o Vilma, nosso veículo inteligente do LMA Ele é um veículo autônomo que por meio de algoritmo de visão computacional Ele consegue seguir a via de forma autônoma Utilizando a estratégia de controle, toda a parte de atuação, assessoreamento Ele consegue medir a sua velocidade e corrigir a trajetória para seguir de forma autônoma O motorista ele vai apenas por segurança e a partir de um comando dado pelo computador de velocidade máxima da via Ele já consegue navegar de forma autônoma, aumentando e diminuindo a velocidade de forma que a condução se segura Eu tô gostando Eu nunca vi assim Então pra mim é uma escolha nova, eu gostei bastante Eu gostei muito Tipo de saber o jeito que funciona o carro, sabe o jeito que ele anda sozinho sem ninguém mexer Mas a treia na hora certa, tudo certinho Aqui a gente tá expondo o Baja, que é o nosso protótipo off-road E mais especificamente esse aqui é um protótipo com ouvido de hidrogênio E na nossa competição tem uma prova que o piloto tem que sair em menos de 5 segundos do carro Ele tem que tirar o cinto e sair do carro em menos de 5 segundos do carro em caso de acidente Algum problema no carro, que tá querendo ou não tá a vida dele em risco ali E o cara conseguiu sair em 3 segundos e 20 E a gente achou tipo assim, um espetáculo porque geralmente o pessoal passa dos 5 segundos Eu confio hein Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Posicionar, mexer, fazer, tá tudo bem Todos os modos de operação Nesse laboratório a gente vê toda a parte de robótica Toda a parte de software Vê a área de mecânica do solo Vê a parte de dinâmica de veículos Então é bem multidisciplinar Tem várias coisas pra gente ver Aqui na FEAGRE, nesse espaço que nós estamos, os estudantes da UPA têm a oportunidade de aprender a dirigir um trator O que você tá achando dessa oportunidade? Tô achando bem legal, vamos ver se eu vou conseguir dirigir, mas tô bem ansioso e espero que dê tudo certo Quando eu chego na cabeceira, eu freio um pneu, ele fica um pivô, toda a potência no outro pneu Então eu giro em torno do meu eixo Eu saio de um giro de 40 metros de raio pra de 5 metros de raio E é isso que a gente vai fazer agora, então se preparem É bem interessante, né, pra gente poder aprofundar, assim Ah, por exemplo, eu gosto de uma coisa e tal, mas a gente não conhece, a gente tem certeza Então é muito bom pra isso Porque a gente tem a oportunidade de ver a realidade deles mesmo Ver como que é, mão na massa E aí 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 E aí